Todo mundo sabe que eu não tô aqui pra passar manteiga no bigode do gato. Agora atenção porque foram encontrados restos mortais nos escombros de uma penitenciária palco de um dos maiores massacres do Brasil. Há um ano e cinco meses, a cadeia foi destruída após uma das maiores rebeliões de presos que terminou com 58 mortes. A perícia busca a identificação das ossadas. Todos os detalhes aqui. Na tela do povo, e pau na máquina. Os fragmentos dos ossos foram encontrados nos escombros do antigo Centro de Recuperação Regional de Altamira. Depois de um ano e cinco meses, após o maior massacre registrado no estado do Pará, com 58 detentos mortos, o local que estava desativado começou a passar por uma reforma. Foram os trabalhadores que estão realizando o serviço de limpeza da área aqui destruída do antigo presídio que encontraram os vestígios. Os fragmentos de ossos estavam sobre os ferros de um beliche velho que ficou em um dos blocos consumido pelo fogo durante o massacre. A equipe do Centro de Perícias Científicas Renato Chaves fez a coleta do material que será encaminhado para Belém. Existe a suspeita de que os ossos encontrados possam ter ficado no local após toda a perícia feita na época. Mas somente o resultado de exame de DNA deverá informar a quem pertence os fragmentos. O maior massacre dentro de uma casa penal paraense foi resultado de uma briga entre duas facções criminosas. Os presos foram carbonizados e outros asfixiados e decapitados. No dia 29 de julho de 2019, haviam 311 custodiados no presídio que possuía capacidade para apenas 200 internos.